Margaret Thatcher é a mulher que privatizou a água e que conseguiu ser odiada até pela torcida do Liverpool. E qual é a fonte? Sim, de fato, a torcida do Liverpool odiava Margaret Thatcher, mas o que essa menina não disse é o motivo desse ódio. Os sindicatos utilizavam a paixão pelo futebol para fazer politicagem. Tendo assim, na época, os sindicatos eram a principal força que mobilizava as torcidas organizadas dos clubes ingleses. Não foi diferente em Liverpool. Thatcher foi eleita primeira-ministra na Inglaterra em 1979, dizendo combater o sindicato. E assim o fez, tomando decisões mais duras para reduzir os poderes do sindicato e feijando fábricas que não davam lucro. Que até então, elas permaneciam abertas pela força do sindicato. E quem mais gosta desse sindicato, além do Mussolini? Os esquerdistas. Então a Dama de Ferro passou a ser odiada pelos parasitas dos sindicalistas. Consequentemente, na época, passou a ser odiada também pelas torcidas inglesas, principalmente em Liverpool. Pra falar a verdade, é uma honra ser odiado pelos sindicatos e usurpam o dinheiro do trabalhador. Falar que a Dama de Ferro era odiada pela torcida do Liverpool é muito fácil. Difícil mesmo é falar o motivo.